Eu e a turma estamos completamente pegando fogo, e ao longo desse vídeo, com os desafios que a gente for fazendo, a gente vai evoluindo, diminuindo cada vez mais a nossa temperatura, até a gente congelar. Vão ser dois equipes, a equipe da hora contra a equipe careca. Quem conseguir fazer o desafio Zoom vai evoluir de nível, e quem chegar no nível final, vence. E o primeiro desafio da temperatura vai ser vencer o mapa Lava Land dos Tambogás. É claro, como a gente vai evoluir de temperatura, um dos mapas de Tambogás a gente vai jogar Lava Land, rapaz. Vamos lá, Zoom, não deixa, vamos ficar separados deles, Zoom, vamos ficar na nossa ilha, eles ficam na deles, e o melhor jogador vence, tá bom? Cuidado aí, Zoom, cuidado aí, cara, cuidado aí, fica afastado deles, tá? Não, não é impressão não, melhor você tomar cuidado, rapaz, que as lavas são perigosas. Também sei tacar, Cadu, toma aí. Socorro. Ih, não sabe não. Eu acertei. Poxa, tá balando bem aqui na frente. Como é que eu passo, como é que eu passo? Zoom, eu tô me preso aqui, rapaz. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô vivo, Zoom, calma, 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 pra onde é que a gente vai? Calma, 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 calma. Sobe aqui, meu. Não, abraça aqui, Zoom. Me fechado! Não, 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 não. Ih, o problema está fechado. É... Fechado nada, eu tô vivaz, tô vivaz, rapaz. Eu também, eu também, só de perto. Zoom, pelo amor de Deus, sai daí, Zoom, vou te empurrar, cara, vou te empurrar aqui. Não, sai daqui. Nossa, como é que está todo mundo vivo ainda, não é possível. Cadu se jogou, cadu se jogou, cadu se jogou vivo. É, como é que a gente faz agora, hein? É... Calma aí. É... Não é possível. Eu tô aqui, quase que Zoom morreu. Eu tô vivo, eu tô... Só sobrou o meu, só sobrou o meu. Tá. Agora tá na parte difícil. O meu tá caindo, tem que vir pra cá. Tá, sobrevivi, sobrevivi, meu Deus do céu, beleza. Cuidado, meu. Tá. Toma de uma paz, eu ganhei. Isso! Agora sim, Zoom, a gente tá pegando muito menos fogo que eles, né? Que estão todos de fogo aqui. É, ei. É, eu tô pegando até mais fogo que o cadu. Tá fogo até com o cabelo aqui, o cadu também, não. Tô pegando fogo e careca. E daqui a pouco a gente já vai voltar ao normal. Ô, quer isso? Esse é poder? Eu tenho poder, vocês não têm, não. Cai fora, rapaz. Que a gente vai vencer a próxima também. No próximo desafio, a gente vai ter que jogar o minigame Rei do Gelo. E a equipe vencedora, de novo, vai evoluir. Você gostou de pegar fogo, né, Mel? Eu gostei, eu gostei. Então vai ficar aí pra sempre. A gente que vai congelar, Zoom. O próximo desafio vai ser eu e você, Zoom, pra gente ficar ainda menos quente. Positivo e operante. Contra de novo a equipe do cadu e do mel. Cada um de nós tem um graveto com repulsão. E o último a cair, vence. Vamos lá, Zoom, ataca eles, hein. Começou. Vamos embora, vamos embora. Pode vir, pode vir. Ficar no centro é o mais estratégico aqui, Zoom. É o mais estratégico, né? Então, cadu. Cadu já caiu, cadu já caiu. Cadu já caiu, cadu já caiu, cadu já caiu. Ai, ai. Vem cá, vai pra trás em cima dele, vai pra trás em cima dele, Zoom. Ataca, 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 ataca. Vitória, rapaz. A gente venceu. Mas agora tá 1 a 0, Zoom. A primeira equipe é fazer dois pontos, vence. Não vamos deixar eles virarem, hein, vamos. Positivo, vambora. Vambora, vambora. Tá. Vou no mel, vou no mel. Cadu, sai, Cadu, não, Cadu, não, Cadu. Você não vai fazer isso comigo. Sai daqui. Ai, eu caí, não. Vai, Zoom, você consegue, cara. Vai, Zoom. Vai, meu Deus, pega ele, Cadu. Bota aqui. Não, quem é esse? Não acredito, eles ganharam. Agora tá 1 a 1, Zoom. Qualquer pessoa que fizer o próximo ponto, vence. Vai começar em 3, 2, 1. Vamos focar em só 1, Zoom. 1 no mel, 1 no cadu, 1 no mel, 1 no mel. Não, vai no cadu. Não, ai. Eu tô vivo, eu tô vivo, tá? Sai, Cadu, cai. Cai, Cadu. Cai, Cadu. Cai, Cadu. O que é isso? Eu bati no sussique. Vem, não, não, não. Me derrubaram. Só sobrou o mel, só sobrou o mel. Vem, não, não. Deixa que você escapar lá, rapaz. Eu vou ficar aqui. Vem, você, vem, vem. Vem, vem, vem. Toma! Vitória, Zoom. E agora sim, Zoom. Tô me sentindo normal, cara. Temperatura ambiente. Pois é, pois é. É que vocês estão tentando fazer, hein? Tá muito fácil de diminuir a temperatura assim. É porque vencendo eles não conseguem, né, Zoom? Pois é, pois é. Fala assim. O próximo nível, se a gente vencer, Zoom, a gente vai ficar uma parte do corpo congelado, tá vendo? E o próximo desafio vai ser vencer o mapa Ice Highs. A gente vai vencer uma dos tambogais, né, Zoom? Essa próxima vai ser fácil, rapaz. Não vai, não. Aqui veremos. Vamos lá, Zoom. A gente tem que chegar em primeiro, rapaz. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer a bula aqui, ó. Sai voando, sai voando. Tô em primeiro, tô em primeiro, tô em primeiro. Cadê o Zé, Mel? Ah, eu tô em último. Ah, não. Que isso, Prêmis? Zoom. Eu tô em uma bola de neve na cara, eu caí. É contigo, Zoom, é contigo. Vai, Cadu. Ah, eu tomei aqui. Ah, Zoom, não acredito que você deixou o Cadu passar, Zoom. Não. Essa é minha. Ah, eu quero recuperar essa parte aqui, é muito difícil, mano. Eu tô chegando. O Cadu tem que se ocupar e finalmente vencer. Não, não, eu tava do lado, não acredito. Foi fácil. E é, parece que eles venceram, né, Zoom? Eles tão bem mais tranquilos. Pois é. Que força de gelo que eu, mano? Foi na partida, mas tá bom, vai. Ah, tá. A gente que vai chegar aqui no cubo de gelo final primeiro, Zoom. E a próxima competição vai ser Stick Fight. É, a primeira equipe fez cinco pontos, vence. Calma, calma, calma. Eu sou amarelo, eu sou amarelo. Ah, é? Você é o amarelo? É, peraí, a gente já ganhou? É, eu acho que sim. Eu jogo não conta que a gente é equipe, né? Mas eu já vou te dar o ponto, Zoom. Aqui a gente tem que trabalhar a equipe, Zoom. Porque assim, só uma pessoa precisa ficar com cinco pontos, entendeu? Ai, Cadu. Me desculpa. Por que que o Cadu e o Mel tá se batendo lá, hein? Eu não sei, eu não sei. Ah, é, é, é. Pegar arma aqui, ó. É, arma, é, arma, é. Pega o Cadu aqui. Que isso? Morri como? Pegamos. Calma, ganhamos, Próximo. Me derrota, me derrota, Zoom perfeito. Tá, beleza. Que isso? Nossa, vem, Cadu, vem, Cadu, vem, Cadu. Vem, Cadu, vem, Cadu. Que isso? Tu tá atirando de lá de trás, tá maluco? Calma aí, pô. Vou resolver, vou resolver o diálogo. Eu tô de book. É, só faltou o Zoom e o Mel agora, mano. Quem vai vencer? Calma aí, eu acho que se eu conseguir pular ali pra lá, eu consigo. Calma aí. Vou ter que fazer uma pepé. Eu vou ficar parados aí pra sempre, hein? Consegui, calma. É, tomou laser na cara, né? E o Mel venceu, mano. Tá 2x2 agora, velho. O Galo vai ser o mapa de fogo. E eu peguei a arma aqui, rapaz. Toma. Ai, eu morri. Toma, toma, toma. Beleza, agora o Cadu aqui em cima. Calma aí, não, não, não. Mata ele. Toma, 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 pega ele, pega ele, pega ele. Derrotei, derrotei um. Vai, toma, Cadu. Vai de baixo, Cadu. Vai de baixo, beleza. Que isso? Eu peguei. Tô, 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 tô. Traum. O importante é você pegar o ponto, porque você já tá com 2, entendeu? Ah, é? Então a gente tem que juntar 5. É, e o Mel, e o Mel tá com 2 também. A gente tem que focar o Mel. Ai, Cadu. Quem é isso? Ah, não, tá tranquilo. Cadu ganhar ponto não faz diferença. Não faz se ele ganhar um monte, deixa eu fazer, né? Não, não, relaxa. Ah, beleza. Ah, ele tocou a arma aqui pra o seu colo. Ai, 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 ai. Toma aí, toma aí, toma aí. O Mel é o verde, né? O Cadu é vermelho aqui. Toma aí. Vai embora. Defende, defende. Calma, eu tô, 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 tô me defendendo aqui também. Tá difícil. Toma aí, toma, tá, tô. Pronto, vitória, deu certo. Que isso? É... Que que é isso? Eu tô me defendendo aqui, eu tô me defendendo aqui. Tô de boa. Sobrevivei, Mel. Eu tô tentando. Como? Conseguei, Hulk, ele matou a gente. Tá triste, tá triste. Foco o Mel, Zoom, foco o Mel, foco o Mel, foco o Mel. Mel aquele verde lá. Sai, Cadu, sai, Cadu. Foco o Mel, o Mel não morre. Ai, eu morri. É, eu consegui. Zoom, só bota você, Zoom, só bota você, Zoom. Mata o Mel, mata o Mel, pelo menos, Zoom, vai. Não, não, não. Boa, Zoom, Boa, Zoom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu tô aqui, meu, volta aqui. Tá aqui, Zoom. Não, 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 não. Ai, eu morri. Mata o Mel, mata o Mel, mata o Mel, mata o Mel, mata o Mel. Não! Não, 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 não. Só faltou um ponto. Falta só um ponto pra eles, Zoom. A gente precisa se focar aqui, rapaz, pelo amor de Deus. Calma, eles pegaram tudo, eles pegaram tudo. Eu consegui pegar o Mel, acaba. Peguei nada. Ah, você me matou, Zoom. Tá bom, eu consegui. Da minha tranca, da minha tranca. Tô cuidando da minha tranca aqui, rapaz. É um trabuco isso aí, pô. Tá chegando em tudo lá. Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, tô se abençando. Calma. Ai, minha vez. Ai, Zoom. Já fizemos. Vocês conseguiu isso. Agora sim, Zoom. A gente tá meio congelado, né? Cresceu um chifre em vocês, Zoom. Pois é, acho que a situação tá difícil pra vocês. Vocês tão pegando fogo ainda. Eu não tô gostando, eles já tem gelo. Ah, vamos ganhar deles agora. E a gente vai ter muito mais. E a próxima competição que a gente vai ter que disputar, Zoom. E vencer, claro, é disputar a corrida de barco no gelo, rapaz. Só roubo. Ganha, Cadu. O primeiro é dar duas voltas completas pelo mapa, vence. Começou a corrida, rapaz. Bora. Ah, já tô indo. É pra gente que eu tô indo. Todo mundo sai na minha frente, eu tô indo atrás. Ah, eu tô pra trás. O Zoom disparou. É, o Zoom disparou. O Zoom disparou ele pra cima da trena, só se for. Ah, tem uma ovelha aqui no meio do caminho. O Zoom, a gente tá preso aqui. Como é que a gente sai disso aqui, Zoom? Tá difícil de controlar isso aqui, galera. É, o barco já é difícil de controlar. Tem que tirar no gelo, né? Eu tô lá na frente. O Zoom tá chegando, Cadu, cuidado. Vambora, é só não grudar na teia. Ah, velho, isso aqui tá de impossível. Isso aqui tá impossível. Não dá pra passar aqui, não, Zoom. Eu quebrei na teia. Todas as teias do meu grudam, cara. Eu também. Fica quieto, Cadu. Eu não conto pra ninguém, não. Vambora, vambora. Só quebra, só quebra. Vocês tão quebrando a teia? Não, tô quebrando nada, não. Você não consegue, não? Pera, isso não vale. Tá todo mundo quebrando teia aí. Não, não quebrando teia, não. Eu tô passando, eu tô passando. Tchau. E aí, Cadu, dá uma sacola. É, precisa ir na teia. Fica aí na teia, ha, ha, ha. Fica aí na teia, nada, rapaz. Fica aí na teia, bate na teia também. Ah, não, onde? Agora mexe isso, agora mexe isso. Não, 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 não. Vai pra direção certa, beleza? Tô indo atrás do Cadu. Aprendi como funciona. Dá pra passar por aqui? Não dá também? Tem que dar, Cadu, tem que dar. Para de quebrar o gelo, Cadu, ladrão. Ah, não, não, não. Não dou quebrar, não. Meu Deus. Tá aqui, eu vou fazer o carrinho baixo embaixo. Tô na frente, tô em primeiro, tô em primeiro. Isso aqui é difícil demais. Não dá pra fazer essa curva, não, Cadu. Ai, obrigado, Azul. Tchau, Cadu, consegui. Uma volta nisso aqui, já é tortura, imagina duas. Cadu, não deixa eu passar. Eu terminei a primeira volta, hein, Zu. Terminei a primeira volta. Tamo na frente, tamo na frente. Ah, tá, perfeito. Eu tô segurando eles, tô segurando eles. Tô ganhando. Não sei, não, é a teia que tá segurando. Agora é minha vitória, agora é minha vitória, Azul. Eu aprendi a desviar da teia, cara. Tô aprendendo a controlar, mano. Na F5 fica muito melhor. Beleza, Azul, eu já passei pela metade do mapa, tô quase no final, cara. Não tô vendo nem sinal do Cadu. Ai, Cadu, meu, tem rascado aqui comigo na T, pô. Ah, me jogaram pra T de novo. Vai, Cadu, vai, Cadu, vai, Cadu. Calma aí, que difícil. Eu tô preso, seu socorro. Ah, não, o Provis passa logo. O final tá logo ali, Azul, o final tá logo ali, o final tá logo ali. Provis, eles estão chegando, eles estão chegando. É, eu tô preso na T, Azul. Ah, não. Ah, não, tô preso na T, Azul. Vai, Cadu, vai, Cadu, vai, Cadu. Eu tava, Azul, eu fiquei meia hora preso na T, e o Cadu me passou, a gente perdeu. Tá feliz, né, meu, tô tão felizinho, né? Mas, ô, Mel, só vence que chega no final, cara, você só ganhou uma. Tá atrás da gente ainda, né, Azul? A gente tá congelado, Mel, seu flopado. Tá meio congelado, vai, com calma. Fica esperado, a gente vai chegar no 6. E agora vamos pra próxima partida. E o nosso jogo vai ser no Rocket League. Eu sou muito bom nesse jogo. E, Azul, a gente vai jogar num mapa de inverno contra o Cadu e contra o Mel. Como é que você deixou esse gol acontecer, cara? Não fui eu, foi o Chapuliclo. Eu vou ficar no gol, vai, vai na bola, vai, vai. Vai lá, confia em mim, confia em mim que o pai é profissional, rapaz. Que isso? Eu pulei errado, é. Boa, Cadu. Boa, Azul fez uma boa defesa. É golaço, é golaço. Não, eu não acredito. 1 a 1, lembrando que o time que fizer mais gol até o final vence. Olha a minha participação ali, você viu, Azul? De jeito da bola. Fica no gol, eu vou atrás da bola. Ah, eu não sei fazer isso não, Azul, mas tudo bem, vai lá. Faz um, faz um gol, faz um gol, faz um gol. Cadu, Cadu, Cadu. Não deixa eu cruzei, hein? Cadê o Provis aqui? Eu tô no gol, você não mudou ficar no gol? É verdade, eu vou fazer o gol. Mais um, defesa, 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 defesa. Ah, no Cadu, perdeu a bola. Não, explodiu. Mais um, mais um, mais um. Olha o golaço, olha o golaço. Ah, bom, muito bom, Azul. De nada, de nada. Agora confia em mim, Azul. Você tem que confiar mais em mim, rapaz, aqui, ó. Vou pegar o bucho aqui, ó. Que isso? Aí, ó, viu? Peguei a bola, toca a bola, toca a bola aqui, ó. Manda a bola pra frente. Fala aí que eu não participo dos gols agora, Azul. Fala aí. É, vai, fala aí. Ó meu golaço. Agora é minha, agora é minha. Aqui acabou, aqui acabou. Eu tô atrapalhando, eu tô atrapalhando. Ah, Azul. Fingou contra, Azul. Não, mas ele tá bem caminhado pro gol, olha ali. Não, isso é minha, ó. Eu tirei o meu, eu tirei o meu. Olha o Zula criminoso. Até o Chapulho clonado aí. Meu Deus do céu, essa bola é impossível. Cadu errou a bola, Cadu errou a bola. Aqui é gol, meu, aqui é gol. Me tiraram o jogo. Me tiraram. Não, eu vou ser gol. Ai, me deram o poderzinho. Socorro. Vai, vai, que é gol, que é gol, que é gol, que é gol. Golaço. Como é que eu fiz gol? Eu nem toquei na bola. Eu chutei o Zula e eu caí pra dentro do gol, tudo torto. O gol, aí, o gol. Ah, tá 3x3, tudo empatado, tá? Parabéns. Confia, 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 que é que é o golaço, que é o golaço. É, errei. Ah, garoto. Não, eu tirei, 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 tirei. Ele tá comido, tá comido, tá comido. Ai, não, me explodiram. Calma aí. Isso é muito roubado, não tem o menor sentido. Mais um, é contigo, é contigo, não é contigo. Tô na defesa, aqui, tô na defesa, tô na defesa. Calma, tá tranquilo, aqui, tô tranquilo. Aqui, ó, defendi. Não, você jogou pro gol. Quem jogou pro gol, o que, rapaz? Eu não tô vendo a bola. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Só cruzar, só cruzar, aqui é gol, aqui é gol. Aqui é gol, ah, não. Sem poder, sem poder. Ah, não me teleportaram. Ai, 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 tô puxando ela, não, não, não. Tô puxando ela. Mais um, puxar ela mais, rapaz. Peguei pra fora, peguei pra fora. Ai, ai, é minha. Me teleportaram, não, não, não. Todo mundo derrubou a bola, todo mundo derrubou a bola. Eu acertei, zoom. Vai pra abanço, cruza, cruza, cruza. Errei a bola, zoom, teve jeito. Ah, não, tá de focado. Não, golaço, golaço, golaço. Ah, não veio. Peraí, me deram um tempo infinito aqui. A bola flua como? Sai, cadu, não. Não, 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 não. Eu tirei o zoom, calma. Ai, meu Deus do céu. Cadu, eu tirei. Boa, boa, boa. Mais um, não é possível fazer alguma coisa, rapaz. Peguei a minha corda. Eu congerei a bola, não. Peraí, que? É. Ah, garoto. Vai, 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 vai. Ai, tá difícil. Eu congerei. Meu, me tiraram. É gol, é gol, não. Gol, rapaz. Tirei. Boa, não é possível. Teleportei. Zoom, a gente tem que fazer o gol agora, rapaz. Agora ou nunca, agora ou nunca. É... Brincadeza aqui, né? Eu nunca esteja... Toma! Olha o gol! Ah, não, isso não faz o gol. Não faz sentido. Isso não faz o gol. Não faz sentido. Faz dois e vinte segundos. Zoom, a gente tem que fazer a virada aqui, rapaz. Tá cinco a três pros caras. A gente só tem que segurar, meu. Não, 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 não. Vou fazer mais gol, também funciona. Deu ruim, Zoom. Aqui deu ruim, aqui tem o Zoom. É. Não deu. Eles venceram. Zoom, eu não acredito, cara. Depois dessa eles empataram com a gente. Tô mais bonito que vocês. Só tem brecha de se esforçar o louco. Cadu tá com duas auras aqui, mano. Que que é isso aqui? Não, pode ver, ó. Estilo. Mas agora tá na hora do desempate, cara. Eu canso de ficar só meio congelado. Eu quero ficar congelado por inteiro. E o nosso objetivo vai ser evoluir seis vezes. Apenas na neve, no mó pior. Esse é um jogo onde cada vez que você come, você pode evoluir de espécie. Ué, eu já evoluí uma. E o primeiro é conseguir evoluir seis vezes, vem. Seu Mel, você tá vendo? Você pode me perseguir, rapaz. Cai fora. Não, eu sou seu amigo. Eu só quero evoluir lá a paz aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Não, eu também quero. Ah, ele vai embora com isso. Ah, beleza. Ele tá conseguindo. Eu quero evoluir também. O Mel tá conseguindo muito poder, mano. Tem um ranking ali. Vamos lá. Vem cá. O Mel conseguiu já evoluir duas vezes. A gente tá perdendo, porque a gente tem que enfrentar ele, entendeu? Eu já evoluí também, rapaziada. Ô, ô, Mel. Ô, eu só tô em último. É, eu tô em décimo primeiro. Ah, acho que você tá em último, então. Sim. Tamo bem, Mel. A gente tem que dar um jeito de conseguir mais força, talvez, eliminando esses bichos aqui. Quanto que dá? Cadu. Sai de perto. Caramba, tem fruta aqui. Ah, sai de perto. Tá batendo. Não. Sai de cima também. Ô, eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou arriscar, hein. Eu me feio aqui no meio dos patos aqui pra tomar... É, Zul, eu tô... E você me desevolui... Mel, você é inimigo, Mel. Eu não sabia disso, não. Ô, Zul, eu morri. Eu morri. Eu não sei nem onde é que você tá, rapaz. Eu vou ter que começar do zero. Eu tô na evolução. O Mel já tá com 1.200 pontos, porcaria. Como é que eu não consigo tanto ponto assim? Como é que aquela fruta lá, ele começou na frente, você viu? Ah, ele roubou, é? Ô, roubei, não. Consegui. Consegui a evolução, virei pinguim. Tá, você já evolui quantas vezes, Zul, Mel? Eu já evolui três vezes. Mais três e ele ganha, Zul. É, acabei de evoluir mais uma. O quê, rapaz? Não é possível, cara. Agora você é um alce. Consegui evoluir mais uma vez, eu consegui matar um bichinho. Tá, Zul, você tem que alcançar ele. Você tá... Você passou o Cadu. Eu passando uma vez. Virei o pinguim. Ô, Zul tá aqui, eu vou pegar ele. Vem cá. Você defende, Zul, você defende. Você defende, rapaz. É aqui, você defende. Ataquei o Mel, evolui. Calma, eu não sei. Ô, Zul, você passou ele. Zul, você tá no 11 mil de poder. Você venceu o Mel. Como que você fez isso? O que é isso? Ah, não sei. Eu tô atacando os patos aqui. O Pai, mais uma vez, acho que eu pei uma sete vezes já. Prontos, calma aí. O Azul tá com 24 mil de poder. Como é que ele fez isso? O Pai, mais outra vez foi... Acho que agora foi sete. Essa foi a sexta. Essa foi a sexta e a gente conseguiu, Zul. Três patos me atacou. O Zul me matou e matou os patos. Boa, Azul. A gente venceu. Agora sim, Zul. Ah, a gente tá muito congelado. E eles tão como? Só metade, Zul. Tá até com frio, Zul. Tá quente, tá quente, tá quente pra vocês, né? A gente também tem esse chifre, Zul. Pois é, acho que o Mel não tá vendo direito. E na próxima fase, Zul, a gente vai congelar até a cabeça, rapaz. Olha aqui, ó. Que isso, a gente vai ficar só uma cabeça de gelo. Pois é. É, porque de vento você já é, né? E o nosso desafio vai ser fazer parkour de barco na lava. Os dois membros da equipe têm que chegar do outro lado pra poder vencer. Quem conseguir vencer, Zul, leva um ponto. E se a gente vencer, Zul, a gente termina esse desafio. Cara, a gente fica congeladíssimo. A gente não pode deixar eles ganharem, Mel. A gente não vai deixar. Então vamos organizar. É, ó, eu tomo zoom morrer aqui. Cadu, você pode começar, rapaz. Pode tentar chegar até lá. Você vai ter uma tentativa. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, não, não deu certo. Cadu não conseguiu. Agora é a minha vez. Ninguém pode atrapalhar. E a gente vai fazendo assim, mano. Tá, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Eu cheguei, Zul, eu cheguei. Agora é só você chegar, Zul. Mas primeiro é a vez do Mel. Pode vir, Mel. Ah, deixa comigo. Vai ser fácil. Zoom. Não apareceu tão fácil, não, não. É só você chegar, Zul. É só vitória, rapaz. Calma, calma, é, ah, é, é, é. Tá bom. Então sou eu agora. O que parece? Não é possível, não é possível. O Cadu tá conseguindo. O Cadu conseguiu. O que eu vou, Cadu? Agora é a vez do Mel. E o Mel não pode conseguir zoom. É, é, o Mel realmente não tá nem tentando. Ele não vai conseguir mesmo, não. Ele não tá nem tentando, né, Cadu? Ele não tá nem tentando. Ai, que isso, eu tropecei aqui. Não, não, mas o que que faz isso? A gente não tá bem de time. Calma aí, calma aí. Tá na minha vez ainda. Ai, 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 ai. O meu rosto tá aqui, ó. Vai lá, Azul, sua vez. O Zul tá indo bem? É, é uma porcaria. Ah, eu vou. É, você vai. O que é isso? Calma aí, deixa eu voltar pra te ajudar, Mel. O Cadu, bem que a gente podia fazer uma equipe, né? Porque aquela ali tá complicada, né? Ô, Mel, tá conseguindo, Mel, tá conseguindo, meu Deus. Ah, garoto, tô conseguindo. Ah, Azul, pelo amor de Deus. Por isso que eles conseguiram mais um ponto, mano. Ah, Azul, eles ganharam. Tá todo mundo congelado agora. Ah, garoto, a gente vai passar agora. Ferrou, e agora pra gente poder ultrapassar eles? A gente tá muito perto do final, Azul. Não, acho que a gente ainda consegue vencer, cara. Vamos pro próximo desafio. E o próximo jogo vai ser Lava Rush nos Tumbleguys. A equipe que chega no final primeiro. Vence, vamos lá, rapaz. Eu tenho medo desse mapa. Já vou começar com as burlas aqui já. Olha só. A garota, a garota. Ah, garoto. É, é, que isso, cara? Que agressividade. Ô, Zul, não tá com você, rapaz. Porque o Mel, ele me fez reiniciar o mapa inteiro. Ah, isso aqui é injusto, Zul. Eles ficam usando o emote. Não, tá no jogo é pausar, né, não? Tá, é, mané. Você cai fora daqui, pamonha. Vai me acertar, não. Sai daqui. Ah, o Cadu que é o problema, o Cadu que é o problema. O Cadu... Matei. A gente tem que torcer pro Cadu ser um pamonha e morrer lá na frente. Porque senão deu ruim. Ai, deu tempo. Acho que eu vou ganhar, hein? Não, não, não. Cadu tá lá na frente mesmo. Essa é nossa, meu. Meu Deus do céu, mano. Como é que eu chego nele? Eu tô em último, Cadu. Melhor você ganhar. É, não, não. Calma, cadu. Ah, eu ainda morri. Eu não acredito. Cadu venceu. Ele tá lá na frente. Olha ele lá. Ah, cara. Passou perto, Zoom. Passou perto, não. De corrida, eu sou bom. É... Ah, garota. Segurei os dois, Cadu. Zoom, mais uma vitória deles. Eles levam tudo, cara. E agora o que a gente faz? Você congelou? Ele não tá se mexendo, não? É, eu tava tentando ficar congelado aqui pra ver se conseguir acabar esse gelo também. Mas não tá dando certo, não. Eu vou se meter aqui no gelo, Zoom. Porque pra vencer partida, a gente tá conseguindo, não, rapaz. A gente tá muito ruim. Tá bom. Mas vamos ver qual que é o próximo desafio. Porque no próximo, eles já podem vencer. E o próximo desafio vai ser Spliff. E a gente tem que vencer esse Zoom, sério. A última equipe que caiu tudo. Dessa plataforma, mano de gelo, vence. Pode vir, Cadu. Cri uma barreira aqui, cri uma barreira aqui, Zoom. Eu tô com o nosso par. Se a gente fizer a barreira, como é que a gente vai chegar neles? É, você tem um ponto aí, né? Ei, Cadu, ei, Cadu. Parece que não esperava. Aí, embaixo. Calma, calma. Ele derrubeu o Probliss. Calma que eu tô aqui debaixo derrubando ele. Tô aqui debaixo derrubando tudo. Ah, quem derrubeu? Vai, Zoom, vai, Zoom, vai, Zoom, vai, Zoom, vai, Zoom, vai, Zoom, vai, Zoom. O Zoom foi probliss, sai daqui, Probliss. Derrubeu o Cadu, derrubeu o Cadu, beleza. O Mel se jogou lá embaixo. Tá, Zoom, a gente tá tranquilo, Cadu. A gente tá tranquilo, a gente tá tranquilo. Não, eu matei o Zoom. Boa. E agora? Cadê o Probliss? Eu não vou contar onde é que eu tô, não. Vou contar onde é que eu tô, não. Probliss. Ah, eu tô te vendo. Pera, só tem o Mel vivo. Só tem o Mel vivo ou vocês estão vivos ainda? Sim, sim, só tem o Mel vivo. Mel, vem cá, Mel, vem cá, Mel. Vou jogar bola de neve na você, vem cá. Vou jogar bola de neve na você, vem cá. Vai, vai, cai, 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 cai. Isso, Zoom, a gente venceu. Isso, Zoom, a gente tá congelando. Caramba, eu não tô conseguindo sentir meu rosto. Nem eu, rapaz, tá feio a situação. Eu fiquei mais azul ainda, de algum jeito. Quem que tá batendo os dentes aí, hein? Sou, sou, sou eu. Vamos pro próximo. Peraí. Próximo. E o próximo vai ser o desafio final. Porque se a gente olhar aqui a ordem, a última fase, a gente ficar completamente congelado. E vai ser um desafio secreto, mano. O melhor time vence. Aqui é o maior palavra vence. A gente vai ter que nomear as coisas que tá perguntando, como sabor de sorvete. E dependendo do tamanho da resposta, a gente ganha letras, mano. Ô, Mel? É, Mel? É. É, deixa eu ver se isso aqui vai. O quê? Por que a gente não vai? Chocolate, Mel? Chocolate, Mel? Chocolate? O quê? O Cadu tá dando dica pra ele. O Cadu tá... Mas eu tinha colocado chocolate. Você tá com a cabeça de gelo aí, ô, Cadu. O que que houve? Ah, eu tô congelado, né? Nomei uma coisa que pode ser encontrada no banheiro. Será que isso aqui vai? Eu não sei, não. Não aceita. Tá, serve. Não é muito longo, né? Mas tá bom. Ah, cara. Tem que botar em inglês. Não! Por que que condicionador não foi? É condicionator. É, inglês, é inglês. Nomei o nome de um menino que começa com a letra P. Não funciona? Ó, funcionou, funcionou. Eu consegui um aqui. Ok. Eu botei Paulinho. Eu coloquei Peterson. Tá, o Zoom botou Pedro. Cinco letras. Nomei o equipamento que a polícia usaria. Será que isso aqui vai? É, eu consegui só um de três letras. Por que que a algema não foi? É, pistola também não. Como não? É, o Zoom não foi. Você tá vivo, não? Nomei o personagem famoso. Problems, problems, problems. Não funciona. Caducos também não, né? Não, não funciona. É, como é que é? Um personagem, é um personagem. Ah, pera, é esse aqui? É. Esse aqui não foi, pera. É junto. Não é. Por que que Jenna Jones não vai? Nenhum. O que? Ah, é... Como é que o Caducos fez? Não tem o menor sentido. Isso aqui foi empate. Isso aqui foi empate. Não, convenhamos, Cadu. Você tem que aceitar que foi empate. Mas parecia que o Caduzinho venceu. Sim, sim. Não, o problema está certo. O problema está certo. Bom, tem que aceitar a vitória dos outros, né? Tudo bem. Ah. Isso! E agora, é... Cadu, Mel, é... Eles não estão comemorando. Parabéns, é... Cadu, Mel. Cadu, Mel, é... Zoom. Será que eles ganharam? Porque eles estão congelados. Eu acho que eles perderam, né? Eles não parecem estar vendo. Mel, você está me ouvindo? Mel? 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 É... Deixa eles para lá, Zoom. Não foram esses lugares que eles apareceram.